Bom dia, bom dia, galerinha! Um dia eu estava parado lá no posto Osório, em Tubarão, Santa Catarina, litoral lá, almoçando, carregava lá na Alcoa, de repente chegou um rapaz novo, acho que até mais novo que eu, e um menino pequeno, na mesa lá, falando que era meu fã, que o menino assistia meus vídeos, ele também acompanhava, mas eu não sabia do que se tratava não. Depois, mais tarde, ele se apresentou e a gente pegou uma certa amizade, apesar que se encontramos somente aquela vez, mas ainda temos contato, e se trata de um exemplo de perseverança, persistência, ousadia e um caminhoneiro que se tornou um grande empresário, que é o Wanderson, o dono da Transportadora Brasil Novo, que cresce cada dia mais. Eu vou deixar que ele fale para vocês, é um pouco, que ele conte um pouco da história, da vida dele, como foi que aconteceu tudo isso. Eu tô voltando de folga 8, aqui no posto de Pirangão, em Três Rios, onde a folga acabou, viajei de noite toda de ônibus, cheguei agora ali, peguei o caminhão, tomar café aqui e guardar, pegar um vale aqui, resolvi gravar isso aí. E o Wanderson é um exemplo de tudo que vocês pensarem. Parabéns com o Wanderson, o filho dele, João Vitor, meu amigo, cresceu, tá um baita de uma mão já, quando eu conheci era um bem pequenininho. E um pouco da história da Transportadora Brasil Novo, que cada dia cresce mais e tá virando uma grande potência. Desejo muita sorte pro Wanderson, pra que ele cada vez vá melhor. E é uma história muito bacana, interessante a história do Wanderson, o caminhoneiro que virou um empresário. Tá comprando novos caminhões, tá super potente. A minha vaga lá é garantida, segundo... Peraí que cortou o vídeo ali. Minha vaga lá é garantida, segundo ele, mas é, não que eu tenha privilégio, né? Que se for lá, vou ter que fazer todos os processos normais, como qualquer outro motorista. É, podia ter entrado lá, antes de entrar na TIC, antes de entrar na Transíris, mas por outros fatores, acabei entrando na Transíris. E quem sabe um dia, né? Vamos ver, de repente o mundo dá muita volta. Ouça um pouquinho e escuta a história desse grande empresário, caminhoneiro, que virou um empresário de renome aí. A história do Wanderson, Wanderson, da Transportadora Brasil Novo. Tenho muito orgulho de você, do seu filho e desejo parabéns e sucesso e saúde. Parabéns, Wanderson. Conta sua história pra nós aí, pra todo mundo ver. Tudo bem, pessoal? É com muita alegria que eu venho compartilhar com vocês nesse momento, nessa tarde, mais um pouco da história dessa nova fase do Grupo Brasil Novo. E por isso eu venho convidar vocês a viajar um pouquinho conosco, conhecer mais o dia a dia de um motorista e o dia a dia de um empresário que hoje é empresário, mas um dia foi motorista. Então venha conosco. Na Irlanda, a empresa se iniciou em setembro de 2001 e surgiu através de uma conversa com um grande amigo meu, senhor Gilson. Uma pessoa muito querida e enfim, ele é caminhoneiro do que ele era e é caminhoneiro até hoje ainda, pelo fruto. Então, através dessa conversa, gostei do negócio, até porque sempre, né? O caminhão sempre tem presente na minha vida, né? Desde a época do... Desde a época dos meus pais, do meu pai até hoje, ele tem caminhonetezinha de entrega, três quartos, né? Então, querendo ou não, o caminhão sempre fez parte da minha vida. E agora... E aí, após essa conversa, já tendo esse histórico de família, inclusive, de ter caminhão e tudo, caminhão, não nesse perfil de transporte em si, que os caminhonetes carregam carga própria, de discussão de pescados, mas enfim, o caminhão já sempre fez parte. E aí, com isso, me motivou através dessa conversa, me alavancou, na realidade, a esse desafio, que é para ir para a estrada. E aí, tudo isso se iniciou em setembro de 2001. Começando, primeiramente, com o Mercedes. Mercedes-Benz 1513. Ano 1982. Veio a óleo. Então, o desafio começou ali. Então, eu tinha... Tinha um Corsa Millennium, na época. E aí, esse Corsa, digamos, que dá alguns 5.000 quilômetros, na época, ele surgiu de um negócio que a gente teve, de um mini-mercado em Itajaí, que tem uma história bem longa aí a ser contada. E com isso, a saída desse ramo, do supermercado, resolvi que tinha eu, meu irmão de sociedade. E aí, acabou... O que que foi? O mercado era pequeno, e para nós dois começou a ficar muito ruim para nós dois, e ia ficar um só. E a princípio, meu irmão ia ficar, ia sair, desculpa, e eu ia permanecer. E depois, ele resolveu ficar, e aí, eu decidi sair. E aí, vim para Tijucas, novamente, nesse mercado ali em Itajaí, no bairro Clodeste. E aí, vim para Tijucas, novamente. Trabalhei, vim para trabalhar um período com meu pai ali, no negócio dele de pescados. E aí, fiquei três meses trabalhando junto com ele, e... Mas eu sempre sou muito empreendedor. Então, sempre gostei de novos desafios, né? Então, eu sou aquela pessoa de dizer, tipo de... De fazer A, B ou C, enfim. Eu gosto de fazer muito acontecer as coisas que vêm à minha mão, eu gosto de executar. E aí, o vendedorismo falou mais alto. E aí, eu peguei, e acabei decidindo aí, através da conversa lá com o senhor do meu irmão, surgiu do grande amigo meu, um abraço para ele aí, inclusive. E aí, dessa conversa surgiu, e aí, eu sei decidido, aquele dia, que eu ia comprar um caminhão. E aí, a gente pegou e... Saiu... Saiu com o Poça Milênio, que eu compro, na época que tinha... Saí do lado do mercado com esse carro. E aí, fui procurar caminhão para comprar. Fui ficar no garagem, por aí afora, e cheguei numa garagem de hoje. Até não existe mais, só existe a piscina, mas era a rainha e caminhões. E aí, tinha esse caminhão 1513, 82, freio a óleo, sem carroceria. E aí, eu entendia muito pouco de caminhão, porque eles andavam com uma caminhazinha pequena, dois quartos, desde a minha adolescência, enfim. Então... E aí, surgiu essa vontade, eu fui, comprei, achei esse caminhão, dei o Poça de entrada, fiz quatro prestação, na época, de mil reais. Sem ter carroceria no caminhão, e sem ter nem condições de pagar, né? Porque... Aí, estava lançado o desafio, porque... Comprar um caminhão fiado e sem carroceria, porra, mas... A fé em Deus e a vontade de vencer sempre foi mais forte. Então, sempre fui muito empreendedor, e o desafio não me assustou. Comprei o caminhão, na ocasião, dei quatro cheques, quatro mil reais. E vim embora com o caminhão. Cheguei em Tijucas, botei o caminhão no lado da casa. Essa casa da qual eu estava morando era a casa do meu pai. E aí, quando o pai passou, vi o caminhão, que eu estava trabalhando com ele, né? Vi o caminhão no lado de casa, não se acreditou. E usou até um termo, que eu lembro até hoje, com o maior carinho, né? Na época eu fiquei muito triste, mas hoje eu lembro, e a lembrança nos traz, hein? Alegria, até, né? Porque isso, quem sabe, tenha até ajudado a motivar um pouco mais. Ele usou um termo que... Dizendo que caminhão não dava camisa pra ninguém, né? Um termo que se usava na época, lá no passado. Caminhão não dava camisa pra ninguém. E aí eu usei o termo e redevolvi a resposta pra ele, muito triste. Dizendo, pai, sim, pros outros pode não ter dado. Mas pra mim, eu tenho fé em Deus e tenho certeza que vai dar certo esse negócio. E aí começou o desafio, né? Comecei, enfim, fiquei uns três dias com o caminhão no lado da casa. Sem saber o que de fato fazer, né? Porque não tinha carroceria, não tinha dinheiro pra comprar. E já tinha uma prestação aí que estava... Já tinha passado de 30 dias, já tinha passado três dias. Ou seja, faltava 27 dias pra pagar a primeira parcela e eu não tinha nem a carroceria no caminhão. A carroceria Roberto lá com o Elias e o Vadim. E mais, enfim, os familiares dele lá que fazem parte lá da empresa, que faziam na época. Um abraço lá pra eles. Então aí eles me emprestaram a carroceria. E aí comecei a vir pra casa, já tinha carroceria. Foi o segundo passo, né? O primeiro passo foi comprar o caminhão. Segundo passo, colocamos a carroceria, coloquei a carroceria em cima. E depois disso, comecei a conversar novamente com o seu Gildo e o Gildo Weber. E ele conversando com ele, onde carregar, então ele me ajudou bastante nisso. A primeira carga que eu carreguei foi na Cerâmica Nunes. Pessoa do Lalei, um abraço pra ele também. Carreguei a primeira carga de capa de laje pra Joinville. Tem um tempo puxando ali Joinville, indo e voltando, indo e voltando. Fiquei um mês, eu acho. Depois já comecei a ir pra Curitiba. Aí comecei a carregar essa mesma tipo de material, a laje, a capa de laje pra Curitiba. E a vontade sempre é ir além, né? Aí fui lá, carreguei na Votorã. Primeira vez que eu subi, aí carreguei o cimento, desci. Mas não conhecia muito de caminhão, porque trabalhava, como eu já falei nisso, o caminhão é 3 quartos, então a condução é outra, o peso é outro. E aí, quando fui descer a primeira vez, daqui pra lá, pra Curitiba, a gente sobe a cerco. Foi tranquilo. Pra descer, o caminhão era freio a óleo, carregado de cimento com pistola de cimento da Votorã. Desci. E aí, começando a descer a serra, não tinha muita noção, né? Não tinha muita noção por causa do peso. E aí, o que aconteceu? Comecei a descer normal, um pouco mais lento. Tipo, 50, 60 por hora. Mas não tinha aquela noção que o caminhão tinha que descer a 20. 25 por hora, 30 no máximo. Seu caminhão freio a óleo, que era muito ruim, o peito motor era péssimo. E muito peso. E vim aí eu descendo ali, meu 50, 60, 40, e 5. De morro abaixo. E daqui a pouco lá, naquela metade da serra, próximo àquela reta da Petrobras. Olho pelo retrovisor, aquele fumaceirão imenso. Comecei a pisar no freio, não tem que não estar segurando mais. E eu digo, ah, e agora? O que aconteceu é que eu fiquei sem freio. Eu digo, puxa, e agora? O rapaz deu um apavoramento e foi daqui de lá e veio. Ainda bem que nessa ocasião estava metade da serra daquela descida da Petrobras. E aí eu me lembrei que tinha uma subidinha, que quando eu tinha subido, eu tinha olhado e tinha visto aquela subidinha, aquele portão tinha me chamado a atenção. Que é a subidinha ali da base da Petrobras ali. E aí, enfim, eu me lembrei daqui dali, eu falei, ah, o jeito vai ser eu subir aquele morro ali. Mas como é que eu vou fazer a minha apertadinha estrada? Enfim. Joguei bem para a esquerda, graças a Deus vinha pouco movimento naquele momento. Eu consegui pegar o caminhão naquela subida, que era um pop subido, né? E com isso, ah, o caminhão quase tomou, porque a carga de cimento virou toda de lado. Mas, com a graça de Deus, não aconteceu nada ali comigo, nem com o caminhão. Naquela época não tinha área de escape, hoje tem ali próximo, né? Mas na época não tinha. Na altura ele não era pedagiado, não era nada. E aí, enfim, ele falou, aí parei o caminhão, ele falou, olha o cabelo vai pegar fogo. Fechou tudo de fumaça, estava muito quente. E aí, como o caminhão parou, não tem mais como circular. Não tem mais ventilação, na realidade. E aí, eu digo, ah, mas... Enfim, mais ou menos, saí de perto do caminhão, fiquei vendo aquele fumaceirão, aos poucos foi passando. E aí, não teve jeito, graças a Deus, ele falou, ah, vou lá, tive que bater a carga de cimento quase toda para arrumar, né? Porque ela bagunçou, para ele poder tirar o caminhão, para ele esfriar bem. Aquele cheiro de queimado, de lona de freio e... Hoje eu encontro isso com muita... Isso faz parte da história, mas na ocasião foi assustador. Falta de experiência, olha o que faz, pessoal. Então, fica a dica aí, ó. Ir para estrada é muito bom, é muito maravilhoso. Mas a gente tem que ter alguns cuidados básicos. Inclusive, a gente faz um treinamento com a equipe, olhando a empresa ali. Falando com regulagem de freio, uma descida de serra, uma subida. Direção defensiva, econômica. Enfim, que envolve não só a vida do colaborador hoje, como de outras pessoas e terceiros, né? Então, isso é um perigo. Eu já passei por isso, então, sei como é que funciona.